Olá pessoal, bom finalzinho de tarde para nós, estamos aqui iniciando o nosso momento de lazer, olha só, finalizar o dia de uma forma diferente, de estressamento, estou ali já com a galerinha, já esperando nós ali, olá pessoal, vamos dar uma caminhada, com os cachorros ali na galinhota, os cachorrinhos ali na galinhota, até os cachorros estão aí para você desestressar, porque os cachorros estão sapecas, até eu, todo mundo vai, quando começa a brigar, a gente pensa que vai matar um outro, pensa nas ferinhas, viu, é aqui, é, é um morder na orelha do outro, E aí pessoal, estão prontos aí para o nosso momento de lazer? Não, Liza, tá prontinho para o nosso momento de lazer? Olha, estrelinha estressando, estrelinha estressando Liza, eita, meu Deus do céu, deixa eu, vou virar a câmera agora para vocês verem como é que tá, eita, meu Deus do céu, meu Jesus, Olha pra isso, gente, cheio de areia Alguém caiu aqui que chegou a ser um abusar Ah, mora? Não, mora É mora? Não, aí é... Mas meu nome é Simon Bota ele deitadinho Aí é Simon for devagar, Rubim Bora, Rubi, devagar É irmão do Zé Olha aí, a Mourinha caiu de novo Ela caiu a pé Não pode ir a pé não que passa moto aqui Olha a moto como tá passando É final do expediente Tá todo mundo doido pra ir pra casa Cadê Luna? Luna não veio Bora, nosso momento de lazer Olha pra aí, Sinta O bichinho gosta de passear Vai Rubi com a limousine dela Aqui é a limousine das meninas da APA Bora Olha lá, cuidado que tá passando as motos Bora logo, mas que escureça Às vezes esse momento de lazer da gente Acaba se estressando mais a gente Porque as meninas começam a brigar Começa uma cachorrada, gente Em vez de desestressamento Pra gente ficar mais estressado Ó pessoal, olha quem vem a casa ali, pessoal Oi, o pai se botou no chão Eu quero desestressar na mente, vovó Eu tô aqui goniada Eu quero desestressar Eu quero correr, fazer caminhada Pra eu ficar livre Eu quero caminhar Bora, bora 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 Goste Que lado Bora Não Tô falando que tá Deixar um spoiler Do canal Vó de 3 mais 1 É verdade Não, vó de... Em breve aí, pessoal Surgindo Desestressando mais uma Novidade pra vocês Aqui Aqui nesta plataforma Abençoada, né Vó de 3 mais 1 Adivinha o que será Bora, Rubi O Rubi é piloto de limousine mesmo, ó Limousine manual, é E esse é o botão do chão, vovó Todo mundo passeando Desestressando a mente Cuidado, cuidado Cuidado, Rubi Que eu quero pular, Rubi Eu quero ir andando Olha, eles já não ficam mais lá no bumbecinho deles, ó Já sabem o caminho de casa Quando a gente menos espera, gente A gente olha pra lá pra baixo Lá pra baixo Lá da casinha deles Aparece a cabecinha de um De dois De três Daí a pouco Os nove Querem ir lá pro restaurante Eles sabem que é lá que a gente tá Sempre a gente pega eles Lembra o modelo Vita? Aham Chega no final do dia A gente pega eles Pra levar um pouquinho Pra ficar lá com a gente E eles já sabem Que é na direção Subindo E aqui a gente sempre Traz eles, ó Pra desestressar a mente Fazendo essa corrida aqui Vai beirando mais, Rubi Vai beirando a estrada Bora, Rubi Aumenta o passo aí Espera nós Olha a Maria Olha as Marias bonitas Onde é que estão indo lá Sai do meio da estrada Ô Laura A outra aqui agarrada Olha a Mora Ai, ai É beirar É, vem a cavala Vai beirando o mato, viu Porque as motos estão passando aí Voando Não tem ponte O rio chegou bastante água E agora é só balsa E o pessoal Vão chegando de longe Os que trabalham fora De manhã é correria Pra ir pro trabalho E a tardezinha É a volta É o retorno E nós estamos aqui também Cansados da rotina do dia Todo dia é canseira Todo dia é correria E todo dia Agradecendo a Deus Toda hora, né Porque estamos vivos Com saúde Trabalhando E dando graças a Deus Estamos chegando aqui Na Embasa, olha Hoje a gente vai estender Um pouquinho a caminhada A gente vai até a matinha Pra poder desestessar Nós também, né A gente tá acostumado A gente vai fazer caminhada Ontem à noite Eu fui no povoado a pé Pegar o bolo Do dia das mães Foi uma festa surpresa Passamos aqui de noite, gente Olha Com a lanterninha ligada E trouxemos Os dois bolos Na palma da nossa mão Vai escapulir mesmo Ô, bem Olha que estripulir Que é esse povo aqui Isso aqui é gravando Gravando vídeo pro canal Tu acredita? Aqui é gravando vídeo Pro canal Essa estripulir aqui Eu estive em relação Com a mão ocupada Vai ver a caixara Vou ver o que que você carregou Segura Eu tô falando Eu tô no meu cavalo Puxa Olha o copo Olha o copo Olha lá o meu rapaz É mesmo? Olha o copo Me deixa Olha o sol Tá batendo Ele ainda Aham E a caixão É cismada Por isso que tem que segurar Porque se ela ver o cavalo Ela quer correr atrás Por isso que ela levou um tiro Olha Tá vendo? Olha Vou levar um foto Vai ver A praíso Carrega Carrega Te dá de presente Viu? Ainda leva isso aqui de brinde Leva de brinde Cadê o coração de pai? Que coração de mãe De pai Segura Tá aí gente Resultado de tanto bem Agora Tanto mimo Olha o que aconteceu Com a cachorra Cachorra virou bicho Daqui a pouco vai chegar A tua coleira reforçada Coleira de pitbull Ó o bicho Ó o bicho Pera aí O bicho A gente achou um jeito De xereta De levar a calcinha Pera aí bicho Vai pra Dandana Achei engraçado Desse jeito aí Ó as carinhas Gente Deixa lá Eita Boa Deus do cheiro Tá gostoso aí Tá gostoso aí Momento de lazer Cuidado Rubi Não quero correr Vou levar não Então deixa eu voltar aí Olha como você tava fazendo Assim não De coça não Deixa eu botar aí no dedo então Não Ó a vó Ó a vó Ó a vó Não queria me bater Minha barra E por que Caraca 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 Mas você bebe Depois Ela escapou ali Tá vendo mãe Ela não quer parar Dá minha água Socorro Vamos se salvar Vamos se salvar Vamos se salvar Vamos se salvar Socorro Entra lá Corre Passa Rubi Eita Pega não Só pega Focô de bosta Segura Rubi Sara Vai escapulir Sara Desgrama Eu vou Segura Tô segurando aqui Vamos dar a gente Vem parar A gente dentro dos matos aqui Marvaldi Marvaldi Segura o biquinho Que negócio é esse Que o 4x5 tá lá Os mentis subiam em cima Fez cocô e tudo Arranhou o banco todo Não é vó Só quero passar É gordo de vaca É bato Onde eu vim parar Pedir Eita Olha A gente precisou que pegar Berrode Falar É brabo Vê Tona Só pega cocô de neném Vem Ó Eu Vai Vai você Vai E agora Eu não sei nada Eu acho que eu passei Por baixo de tudo Sabe mesmo Segura aí Sara Eu tô temendo Eu tô temendo Vou passar de volta O cintas O cintas O cintas Caiu Ui socorro Mãe 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 O cintas Sega Solucano Não conseguiu passar Aqui Mãe Sei não Eu não vim Passei cega Saber O cintas Solucano Eu tô Ui socorro Tá gente Eu caí no buraco Aqui Ai meu Deus Olha Tô assustada ainda É assim que acontece Momento de lazer Vovó Pega a estrelinha aqui Bota a estrelinha Vem A estrelinha também Passou apanhando Saber Ela 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 Chega Tô tremendo Morro de medo de gado Sabe Se fosse Dica Dica Não dá pra voltar Vai lá Pega aqui O medo nunca Nunca Ai meu Deus Vou voltar daqui Não vou mais não Tô tremendo aqui as pernas Vou voltar Não dá pra ir Dá Embora Embora Já foi meu Suço Você também passou Embaixo da cerca Eu passei Mas agora Eu quero voltar A única Que eu passei Foi o Bi E eu O Bi passou Ah não Eu passei não Eu tava com medo Dos filhotinhos Eu falei Encosta O Bi o carrinho aqui Segura aqui O carrinho Protegeu Eu nem lembrei Dos cachorrinhos Na hora Eu protezi Foi o ossinho Eu vou atacar vocês O que tava Falando que eu Que tava Era o ossinho Eu não me ouvi Eu vi o cu lá Mas eu vinha correndo No meio Deu e berrou Eu sinto até menos Deu e berrou 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 Deu e berrou